A votação encerra ainda no fim da partida para conhecermos o craque do jogo, Sporting Bet. Olha a chegada, o toque! GOOOOOOOL! Bate no peito, sente orgulho! É gol do Nalte! GOOOOOOOL! A fera colocou nas redes para a comemoração da torcida Alvihumbra! O detalhe para você curtir, no melhor estilo! GOOOOOOOL! 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 E aí E aí E aí E aí Já vão ter a posse Coloca na frente Sai jogando Vagmini Deixa de primeira Vem o Timba Vagmini 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 Vagmini